Item 7, processo 4.529.51.2014.12. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do despacho 3.996.2014, que negou provimento ao requerimento da recorrente para alteração da data base contratual de reajuste e revisão tarifária, bem como prorrogação da vigência das atuais tarifas. Diretor Relator, Dr. Reive Barros. Em 30 de setembro, a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade e definiu os pedidos apresentados pela C3E de alteração da data base contratual de reajuste e revisão tarifária 25 de outubro para 25 de fevereiro de cada ano e de suspensão do reajuste tarifário anual previsto para 25 de outubro de 2014. Tal decisão foi objeto do despacho nº 3.996, em 30 de setembro de 2014, e publicado em 3 de outubro de 2014, no Diário Oficial. No dia 3 de outubro, tempestivamente, a C3E protocolou pedido de reconsideração da decisão mencionada, e em 6 de outubro de 2014, durante a 12ª sessão de sorteio público extraordinário, fui designado como relator do processo para análise desse pedido. Solicitei a apreciação do pedido pela Procuradoria-Geral, o que foi atendido por meio do parecer nº 00434-2014. Procuradoria-Geral, em 4 de novembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do pedido de reconsideração em face da decisão que negou a alteração da base, da data contratual da C3E. A Procuradoria examinou esse pedido de reconsideração por meio do parecer 434-2014. E, essencialmente, o que a Procuradoria vislumbrou aqui é que não teve nenhum ponto efetivamente novo, que não tenha sido examinado das outras vezes. E os argumentos colocados aqui pela recorrente, de alguma maneira, eles não afastam aquela necessidade já apontada no parecer 422, que fosse de identificação da motivação e da finalidade pública dessa alteração. Por isso, a Procuradoria manteve a opinião de indeferir o pedido de reconsideração. Conforme consta no voto do diretor André Peptoni, relator da decisão hora contestada, a negativa ao supleito da C3ED teve fundamento na ausência de evidência dos benefícios aos consumidores ou da administração pública, condição já indicada pela PGE no parecer 422-2014 e reforçada no parecer 434. Eu vou me permitir ler uma parte do voto do diretor André. No seu item 20, observa-se, todavia, que o contrato de concessão nº 8199 foi objeto de duas alterações. A primeira, em 17 de outubro de 2005, quando assinado o primeiro termo, e a segunda, em 13 de abril de 2010, quando assinado o segundo termo. Em nenhuma dessas oportunidades, a concessionária alegou dificuldades para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou identificou a necessidade de alteração da data base. Com relação ao item 21 do voto do relator, às vésperas do próximo reajuste tarifário anual, a concessionária argumentou que a alteração da data de reajuste das revisões para outra considerada mais estratégica mitigaria a formação do saldo na CVA e contribuiria para a modicidade tarifária. Não houve, todavia, explicação sobre como a eventual alteração contribuiria para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, haja vista que sequer haverá tempo para a fruição dos mencionados benefícios, pois resta menos de um ciclo tarifário completo até o encerramento do contrato. No item 22, em relação ao parecer 422 da PGE, por não se identificar interesse público na alteração pleiteada, entende-se que não se justifica a proposta das unidades organizacionais de abertura de audiência pública. O pedido de alteração da data base contratual não foi suficientemente motivado nem foi demonstrado a finalidade do ato, porquanto não foram indicados os supostos benefícios ao interesse público que se busca alcançar nem demonstrado a possibilidade de efetiva fruição de tais benefícios até o termo final da concessão. Entende-se, portanto, que os pedidos da requerente devem ser indeferidos. Em seu pedido de reconsideração, a C3Z argumenta que o conceito de interesse público é muito amplo, alegando que, no pedido de alteração da data base para o reajuste e revisões, indubitavelmente há a presença do interesse público. Com base nessa afirmativa, a distribuidora passa a exemplificar fatos que, em seu entendimento, comprovariam a sua tese. E aí alguns argumentos são repetidos, tais como a aproximação da data base com outra distribuidora do Estado, a redução do saldo da CVL, que contribuiria para a equilíbrio econômico financeiro da concessão, e de suposta similaridade ao processo da AMPA, julgado em 2005. Tais argumentos já foram apreciados pela diretoria, na decisão original, e, por não trazerem fatos novos, a meu ver, não justificam qualquer alteração na decisão tomada. No que se refere ao interesse público da alteração, a distribuidora alega que a mudança proposta seria benéfica aos consumidores das classes residencial, comercial e rural, devido à sazonalidade do consumo em sua área de concessão, cujo perfil é de aumento do consumo de energia elétrica nos meses de verão. Assim, caso seja acatada a alteração proposta, poderia mitigar esses efeitos, de sorte que o reajuste ocorreria somente ao final do período do elevado consumo, trazendo reflexos positivos à sociedade. Ao defender esse suposto interesse público, na postergação da data do seu reajuste, a distribuidora menciona verdadeiros interesses privados de indivíduo e de não elevação momentânea das tarifas, como se a soma desses interesses individuais representasse o verdadeiro interesse público. E isso fica muito claro no parecer 434 da PGE, onde afirma que, ainda que somássemos os interesses privados de todas as pessoas de uma determinada região, dificilmente alcançaríamos como resultado, ao final do exercício, a construção do verdadeiro interesse daquela comunidade. E aí faz um exemplo e cita a doutrina referente ao Instituto de Desapropriação, ponderando que, se o indivíduo pode ter e provavelmente terá pessoal e máximo interesse em não ser desapropriado, mas não pode individualmente ter interesse que não haja o Instituto da Desapropriação, conquanto este eventualmente venha a ser utilizado em seu desfavor. Da mesma forma, todos os consumidores têm interesse em não ter suas tarifas elevadas, mas não pode ter interesse que não sejam realizados no devido tempo ou reajuste tarifário sob pena de terem a qualidade do serviço comprometida em virtude da falta de recursos necessários aos investimentos no sistema de distribuição, e é o caso de lá da região. Ademais, considerando que a tarifa de energia vigora por 12 meses, não há o que se falar em benefícios tarifários decorrentes da sazonalidade do consumo, dado que cada tarifa vigorará por um período de verão, seja de um ano atual ou no próximo. Obviamente, no ano em que ocorre a mudança atrasando o reajuste, o consumidor poderia até ter a percepção de um benefício, porém, ter a percepção é diferente de oferir um benefício real. Isso porque, em caso de postergação do reajuste, conforme o pleiteado, as diferenças e itens de custo referentes ao período de outubro de 2014 a fevereiro de 2015 seriam capturadas no reajuste da nova data base. Igualmente, a nova tarifa seria aplicada até 25 de fevereiro de 2016, ou seja, seria igualmente aplicada durante o período de verão. Portanto, não existe mágica na tarifa de energia elétrica. O custo que não é coberto em um período é objeto de compensação no futuro. Acresce que a postergação da data base tarifária não propiciaria a C3E, justamente em momento de dificuldade econômico-financeira. Percebe-se que o reajuste que nós teríamos que definir na reunião anterior não foi feito porque ela se encontra inadimplente. A tarifa adequada para atravessar o período de consumo relevante em sua decocessão. A percepção de preços baixos, em função da postergação pleiteada, não forneceria aos consumidores o sinal econômico correto, incentivando-os ao aumento de consumo de energia elétrica, em que a conta será paga posteriormente em forma de aumento de tarifa. Como bem manifestou a PGE, no seu parecer de 422, ao prolongar o intestício entre reajuste e anel, estaria prolongando o período em que a distribuidora teria o direito de se apropriar integralmente dos ganhos de eficiência empresarial, fato que não foi considerado no fator X determinado na última revisão tarifária. Assim, além de fornecer um sinal econômico incorreto aos consumidores sobre o custo real de energia elétrica, a postergação do reajuste pode efetivamente atrasar o momento em que o consumidor se beneficiará do compartilhamento dos ganhos de eficiência na atividade de distribuição prevista no modelo tarifário em vigor. No pedido de reconsideração, a distribuidora também contesta os argumentos apresentados pelo diretor relator e pela PGE, de que a alteração pleiteada, se de fato fosse relevante, deveria ter sido apresentada muito antes e não é oportuna nesse momento quando resta menos de um ano para o término do prazo de concessão. Alega a C3A que o pedido só foi apresentado em 2014 em razão do momento de excepcionalidade do setor elétrico nacional imposta pelo regime hidrológico adverso, elevando significativamente o preço da energia, fator que não estava previsto em outras ocasiões. Acrescenta que o término da concessão não deve ser problema para esse tipo de pedido, até porque já foram solicitados ao poder concedente a provocação da concessão. Ainda que se ignore que o referido momento de excepcionalidade mencionado, na verdade, já perdura desde 2013, e que se admita que o término da concessão não seja um problema, o que se faz somente para fim de argumentação, torna-se difícil entender como a postergação de um reajuste possa mitigar os efeitos negativos causados pelo regime hidrológico adverso. Na verdade, o efeito mais direto de uma postergação na data base de ajuste seria de prolongar o descompasso entre a cobertura tarifária e os custos efetivamente incorridos pela distribuidora com a compra de energia, o que não é benefício ao consumidor, dado que, além de a diferença ser compensada posteriormente, há atraso no recebimento de recursos que podem ser utilizados em investimento na concessão. Portanto, não tenho dúvidas que a decisão tomada pela ANEL do despacho 3.996 de 2014 foi adequada, pois os pedidos da C3E e o pedido de reconsideração ou reanálise não demonstram benefícios ao consumidor que justifiquem a alteração, e nesse momento, na data base dos processos de ajuste e revisão tarifária da distribuidora. Adicionalmente, não seria oportuno promover a alteração sem a realização de audiência pública específica. Porém, entre a data que o pedido de reconsideração foi protocolado, ou seja, 3 de outubro de 2014, e a data prevista para o reajuste, 25 de outubro de 2014, portanto, 22 dias, não havia tempo hábil para a realização de uma audiência pública, assim considero que este assunto está encerrado, não havendo espaço para a mudança do reajuste de 2014. Não obstante, caso deseje, a C3E-D poderá apresentar pleito visando a alteração da data de aniversário a partir do reajuste seguinte, recebendo o pedido com a devida antecedência, a ANEL estudará a proposta e poderá submeter à audiência pública com o objetivo de promover uma discussão mais aprofundada do assunto junto à sociedade para o próximo ciclo. Portanto, diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.002951-2014-2012, voto por conhecer e numérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela C3E em face do despacho nº 3.996-2014, é o voto. Em discussão? Bem, sobre esse processo, eu não tenho nada a acrescentar em relação ao que foi relatado. Eu só queria aqui reafirmar uma situação que tem gerado alguma discussão, alguma discordância, de que o fato da concessionária estar inadimplente com algumas obrigações chamadas intrasetoriais, a impede de ter acesso ao reajuste tarifar na sua data base. Um eventual crédito que ela tem junto ao próprio fundo, CDE no caso, ainda que possa parecer justo, mas não a autoriza a fazer um encontro de contas e entender, pelo fato dela ser, ao mesmo tempo, credora e devedora desse fundo, ou até de outras obrigações, no caso, energia de Itaipu, descaracteriza a situação de inadimplência. Não descaracteriza. A concessionária, a lei é clara, lá no artigo 10 da Lei nº 8.631, que ela, estando inadimplente com obrigações intrasetoriais, ela não tem acesso ao processo tarifário ordinário, nem reajuste, nem revisão. Então, de novo, o fato dela ser credora desse mesmo fundo, não autoriza ela e nem a ANEL pode concordar e nem a administradora do fundo, no caso da Eletrobras, que essa condição de credora e devedora possa ser feito em encontro de contas e, se a posição majoritária for credora, ela, portanto, não pode ser classificada como inadimplente. Eu estou enfatizando e reafirmando isso porque isso tem gerado alguma visão divergente disso e essa questão, evidentemente, a ANEL já se deparou em outras situações e é claro que não pode. Então, enquanto ela não se torna adimplente com essas obrigações que a lei elenca como impedido, como impedidora do reajuste ou revisão tarifário ordinário, ela não pode ter as suas tarifas reajustadas. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecê-lo no mérito negar o provimento ao pedido de reconciliação interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do despacho 3.996-2014. Próximo item. Obrigado. Obrigado.